Os 500 milhões da Yamaha estão plantados numa fazenda na beira da BR. Haja, pamonha! Eu quero que vocês pensem comigo aqui um pouquinho, né? Vamos falar um pouco aqui de Yamaha, Lander e FZ25. A Yamaha e a Lander, com a Lander e a FZ25, eles estão literalmente numa sinuca de bico. Por quê? Antes eles apostavam em preços mais inferiores, né? Pra comercializar o seu produto. A gente já pode ver que a Lander, em vários lugares, chega a 30 mil reais, chega a 28, né? É um valor inconcebível pra uma moto defasada, com balança de ferro, roda de ferro, cubo, que é muito problemático na sua grande maioria das vezes. Quando dá problema, ele acaba quebrando, literalmente, no meio. O quadro, que já apresentou inúmeros casos de trinca, não só na Lander, mas também na FZ25. Não são todas, mas algumas apresentam esse problema. Ferrugem pra mais de metro, tanto na Lander quanto na FZ25. Então, são motos que têm ali os seus problemas crônicos, por assim dizer, porque não é um problema de curto prazo, é um problema que já vem no longo prazo, né? Então, a gente pode ver que a Yamaha, ela tá tendo alguns problemas bem sérios, por assim dizer. A gente pode ver também no caso da R15, né? Que é um super lançamento aqui no Brasil, que todo mundo tava esperando ansiosamente pra pegar essa moto pra poder andar, usufruir. E muitos, muitos não conseguiram. Tiveram alguns problemas, a moto teve que voltar pra fábrica lá em Manaus, né? No caso da Yamaha. Uma que teve vários fatores também, que o sistema de abastecimento, depois que foi feita a venda da R15, também prejudicou um pouco. Porque teve muita gente que, além de ter problemas posteriormente com a moto, também teve a insatisfação por causa da entrega precária que a Yamaha teve com a R15. Mas, se a gente parar pra analisar e olhar um pouco o Brave Z25 e a Lander, tá muito mais complicado pra elas. Por que que eu falo pra vocês? Porque, se a gente parar pra pensar, um jogo de roda da Lander, ele não é mais caro que o jogo de roda da FZ25, por exemplo. Porque a roda da FZ25 é toda de liga, né? Então, rodas de liga aqui no Brasil, ela é bem cara. Um jogo daquele lado, você conta. Então, assim, é complicado, né? E, se a gente parar pra analisar também por outro lado, a Yamaha, ela tem uma chance literalmente de ouro nas mãos. Porque ela pode fazer de tudo um pouco pra sair por cima ainda no mercado. Pensa bem, a Saara, ela tá num preço elevadíssimo. A gente pode ver que em vários lugares tá chegando em 35, 34 mil reais. Beleza? Vamos supor, na melhor das hipóteses, a Yamaha, ela atualiza a Lander com facelift decente. Não que foi feito na Saara, mas enfim. Um facelift decente que agrade, deixa a Lander full LED, melhora o painel, pelo menos, né? Não precisa aumentar a cilindrada e nem a potência, por assim dizer. Mas, melhora o painel, põe ali uma balanceira de alumínio, rodas de alumínio, entendeu? Faz um facelift legal, põe um sistema de iluminação full LED e melhora o painel. Eu deixo um painel decente com porta USB. E já é assim, aceitável, por assim dizer, né? Porque a gente, pelo que tudo indica até agora, a Lander, ela não vai mudar, né? A cilindrada da Lander, a Yamaha não vai mudar a cilindrada da Lander e nem deve ser 25. Então, a gente espera esse que eu acabei de falar pra vocês como se fosse o mínimo, né? Pra manter a Lander viável, por assim dizer. Agora, se a Yamaha, ela vem e surpreende a todos, né? Entregando uma Lander com câmbio de 6 marchas, embreagem deslizante, full LED, com esse facelift que eu falei pra você, pra agradar todo mundo. Uma balança de alumínio, entendeu? E rodas de alumínio também, pra deixar a moto no mínimo aceitável, pra brigar com a Saara aqui no Brasil. A Saara, ela estaria em maus relações, porque a Saara, ela tá super, hiper, mega inflacionada e muito lá em cima. Pra vocês terem uma ideia, o PPS da Lander, do jeito que ela tá, ela tá quase chegando na versão standard, em PPS da Saara. E se a gente comparar a Saara com a Lander em questão de ficha técnica, né? A Saara põe a Lander no bolso, né? Não tem como falar que não põe 6 marchas, deslizante, a embreagem, 24 cavalos, enfim, tá? Full LED, painelzão atualizadinho, porta USB. Então não tem como falar que a Saara, em questão de ficha técnica, é pior que a Lander. No design é outra coisa, né? No design, eu prefiro a Lander. Mas, tu entendeu o que eu quero dizer? A Yamaha, ela tem uma chance de ouro agora. Ela pode dar uma jogada de mestre. Mas, se tratando de Yamaha, também vem aquele, né? Tem que mudar ali, tem que mudar a sua conduta, né? Então, assim, velho, tem que ter, pelo menos, um motorzinho ali. Já que falaram aí, os mercados, né? Os canais especialistas falaram que não vai mudar o motor, né? Já que não vai mudar o motor, vai manter a mesma cilindrada, pelo menos pra um câmbio atualizado, pra um embreagem atualizado. Faz a moto realmente valer o que vocês estão cobrando, porque do jeito que tá aí, não dá, né? Então, assim, é complicado, né, meus amigos? É complicado. Por isso que eu falo pra vocês, a Yamaha, ao meu ver, ela tem uma chance muito boa. Uma chance muito boa, literalmente. Ela tem, sim, uma chance muito boa, mas vai da Yamaha, se ela quer fazer dessa chance, uma oportunidade decente pra ela, ou se ela vai desperdiçar, como ela já tem feito em alguns casos, né? Imagina, R15, uma Lander e uma FZ25 atualizada, ia ser uma boa. Mas, vamos ver, né? Se tratando de Yamaha, a gente tem que ver com o olho e lamber com a testa, literalmente. Porque a Yamaha é esse modus operandi, aí acabou, né? Felizmente, é isso, meus amigos. Não tem muito o que fazer, não.